O pessoal já tá lá na frente? Ah, não sei. Vai ter um pouco de nós que não continuar com o seguinte. Ah. O caminho alto. Ixi. O caminho é um bravo, viu? Passa por lá de carro. Passa por lá de carro, José. Passa por lá de carro. Passa por lá de carro. Passa por lá. Passa por lá. Passa por lá. Aqui tem uma rã noite, nossa, já passou a noite tu? Chegamos, eu tirei, a minha eu tirei, é, também, o capacete pesa, a câmera desequilibra o capacete. E aí, os caras, 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 os caras. Amarrado a bisqueta aonde? Desceu da bisqueta. Então... Diz que eu ia falar. Mas vai amarrar a bisqueta aonde? Vim desceu da bisqueta. Nada. Obrigada! Não sei